Mas eu tava sentindo falta de gravar esse vídeo, assim, um papinho mais informal, sabe, só conversando com vocês. Então cá estou eu. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estiverem comigo, tá tudo ótimo. E esse aqui é um vídeo mais informal, eu sei que eu tô produzindo muito conteúdo pra vocês, toda semana tem coisa nova, tem assunto novo. Mas eu tava sentindo falta de gravar esse vídeo, assim, um papinho mais informal, sabe, só conversando com vocês. Então cá estou eu. Gente, eu confesso que eu não tenho gravado muito daily vlog, não tenho gravado nenhum, inclusive, nesses últimos dias. Pelo simples motivo de eu estar achando minha rotina muito chata, é todo dia a mesma coisa, vocês sabem, lockdown tá aí. Então eu não tô gravando pra vocês, mas no dia que eu for sair de casa, qualquer minutinho desses, então eu vou gravar um videozinho, mas um daily vlog, porque eu gosto muito de trazer vocês mais pra perto da minha rotina e etc. Mas real, assim, eu não tô gravando daily vlog por causa disso, tá tudo igual, tá tudo a mesma coisa. Aí vocês vão ver meus vídeos e vão falar bem assim, meu Deus, não aguento mais, é todo vídeo é a mesma coisa. Gente, não tenho tanto novidade pra vocês hoje não, eu tenho algumas, que eu inclusive tô super ansiosa pra falar pra vocês. Que é o seguinte, lembra da minha faculdade que eu disse que eu achava que eu ia em setembro, né? Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa. Eu passei na prova, então eu tecnicamente já posso me inscrever na faculdade. A faculdade iria começar agora em setembro, e eu achava que ia ser online, porque todas as faculdades estão online. Só que ela não tá. As aulas da faculdade estão como se fossem mistas, assim, tanto em sala quanto online. Só que as de sala são obrigatórias. Só que eu não tenho condição nenhuma de ir pro Canadá agora em setembro, é daqui a um mês, não tem nada planejado, não tem passagem comprada, não tem um lugar pra ficar, não tem nada. Então, tipo, no meio do corona, eu acho que não tão nem aceitando o voo, entendeu? Eu não teria noção, eu ia pra lá em setembro. Olha o que é que eu fiz, eu tive que adiar minha viagem de novo. A previsão é que eu vá pra lá, tipo, em novembro, em dezembro, mais ou menos. Isso é legal, e isso ao mesmo tempo não é legal. É legal por quê? Porque eu vou passar mais tempo com minha família, vou aproveitar mais o Brasil, porque eu sei que quando eu for, eu vou demorar muito pra voltar. Então, eu vou aproveitar muito o Brasil, eu vou poder esperar, né, a crise do corona se acalmar. Eu vou poder passar mais tempo aqui no Brasil, e isso significa que eu espero que essa pandemia esteja melhor daqui pra, no máximo, uns dois meses, pelo amor de Deus. E então, daqui a uns dois meses, eu pretendo, né, viajar um pouquinho pelo Brasil. Eu sinto muita falta de viajar pelo Brasil, ir pra, sei lá, pra Natal, pra Recife, etc. Isso também vai me dar mais tempo de gravar mais conteúdo pra vocês antes de eu ir pro Canadá, porque eu pretendo, quando eu for pro Canadá, mudar um pouquinho o estilo dos vídeos. Eu vou falar mais em inglês com vocês, eu vou falar mais francês também, eu quero falar sobre faculdade, sobre essas coisas, mas assim, aquela história é um plano, depois a gente vai ver se vai dar certo ou não. Mas basicamente isso, eu queria mudar um pouquinho o objetivo, assim, o foco intensivo desse canal. Embora eu sempre vá conversar com vocês sobre produtividade, sobre educação, sobre estudo de idiomas, etc. Aí eu também pretendo gravar muito o Daily Vlog lá, e meu Deus, vai ser maravilhoso, vocês vão gostar, eu espero. Ah, sim, deixou contar do meu perrengue essa semana, foi o seguinte, eu tô indo pra faculdade, eu tenho uma bolsa de estudos, eu ganhei uma bolsa, não foi 100%, mas foi uma bolsa bem generosa. Eu tinha que pagar esse valor até o último dia de julho. Quando foi que eu fiquei sabendo dessa informação? Então, dois dias antes da bolsa acabar, eu fiquei desesperada, gente, eu fiquei muito desesperada, eu entrei em pânico. Porque a minha consultora, ela falou bem assim, faltava três dias pra proposta da bolsa encerrar, ela mandou um e-mail pra mim. Só que, gente, eu não sou o tipo de pessoa que fica checando o e-mail, entendeu? Eu entro lá uma vez na vida. E aí, quando eu vi o e-mail dela, faltava um dia, e eu entrei em pânico, meu Deus. Meu Deus, eu não posso perder essa bolsa de jeito nenhum. Entrei em pânico, comecei a pesquisar como eu podia fazer pra fazer esse pagamento. Eu lembro que na hora, eu acho que era uma quinta-feira. Na quinta-feira, eu tava sozinha em casa, só minha mãe tava aqui, só que minha mãe, não sei, eu acho que ela não sabe resolver essas coisas, sabe? Então, eu tive basicamente que resolver sozinha. Eu falei com meu pai, aí meu pai falou assim, ah, eu vou fazer uma transferência e tal. Só que ele usou um meio de fazer essa transferência que não podia. Então, eu só fiquei sabendo disso no dia que eu ia perder a bolsa. Eu fiquei sabendo disso, e o dinheiro foi mandado de volta pra gente, e eu, pronto, é agora. Vou perder a bolsa, porque o prazo é até hoje, e eu não sei como é que eu vou fazer pra pagar esse dinheiro. Só que, graças a Deus, as meninas que estão me ajudando a fazer essa assessoria, elas me salvaram, elas falaram assim, Letícia, faz o seguinte, manda o dinheiro pra essa conta aqui, faz assim, assim, assado, que aí vai dar certo. Aí, eu acho que deu certo. A última vez que eu falei com elas foi na sexta, que foi o dia que eu fiz essa última tentativa aí de transferência, e hoje é domingo, ou seja, amanhã eu vou ficar sabendo se deu certo ou não. Eu falo pra vocês. Aí, eu sei que... Aí, eu sei que nessa confusão todinha, gente, foi um surto, foi um surto, foi um surto essa sexta-feira. Já estava no meio de um outro surto. Porque é o seguinte, gente, eu sou uma pessoa que eu sei que não pode ser assim, eu tempo ao máximo não ser assim. Só que, às vezes, eu sofro por antecipação. Tipo assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Na próxima sexta, eu vou dar um curso de edição e filmagem de vídeo, e estar ensinando vocês como é que faz esses vídeos pro YouTube, pro Instagram, pra coacessuar, pra o que quer que seja. E aí, eu vou dar esse curso na sexta. E aí, na semana retrasada, eu já tinha todo o material pronto. Porque eu sou ansiosa, eu queria fazer e deixar tudo pronto. E aí, eu fiquei revendo aquele material, revisando, revisando várias vezes, pra garantir que estava tudo perfeito, cara. E aí, nessa sexta, eu já estava meio nervosa, porque eu não sabia se eu tinha feito o material exatamente do jeito que eu queria. Então, eu já estava refazendo o material. E, ao mesmo tempo, aconteceu isso tudo. E isso tudo, tanto o material quanto o problema da minha bolsa, aconteceu no mesmo dia que eu estava dando aula de francês. E sim, eu estou dando aula de francês. Era outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Eu estou aproveitando que eu estou aqui ainda no Brasil, e eu estou dando aula de francês, porque é bom. Me ajuda a fixar o francês na minha cabeça. E eu consigo ajudar pessoas a aprender francês do jeito que realmente é falado. Então, eu estou dando essas aulas de francês. Eu não estou dando francês, tipo assim, duas vezes na semana. Se for pra dar aula de francês, é pra dar direito. Então, eu estou dando aulas, assim, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana. E aí, esse dia, inclusive, eu estava durante a aula que isso tudo aconteceu. Então, eu fiquei meio nervosa. Mas aí, deu tudo certo, graças a Deus. A aula foi maravilhosa. Está indo super bem, graças a Deus. E é bom, porque até esse valor que eu estou ganhando durante as aulas vai me ajudar lá na frente, sabe? Lá pra quando eu for pro Canadá, vai ajudar. Então, está tudo maravilhoso, assim. Eu sei que a pandemia é uma coisa, assim, estressante. E, realmente, já tirou muito o meu juízo durante a quarentena. Eu estou há meses em casa. Eu conto nos dedos, às vezes, que eu saí de casa durante a quarentena. Mas é isso. Está dando tudo certo, graças a Deus. Eu estou conseguindo me organizar muito bem. Hoje é dia 2 de agosto e eu já consegui me organizar pro mês inteiro. Já estou marcando todas as lives, todas as entrevistas que eu vou fazer esse mês, todos os vídeos. Estou tentando deixar tudo perfeito pra gente começar esse mês com o pé direito. Eu quero muito produzir coisas pra vocês, sabe? Produzir conteúdos de qualidade e tal. E eu nem acredito que hoje é domingo. Meu Deus, tinha tanta coisa pra fazer esse final de semana. Se eu disser pra vocês que eu fiz 75%, eu acho que é muito. Mas ainda não acabou o dia, então eu vou conseguir fazer tudo. Gente, é aquela história. Se eu sentar aqui, eu posso passar uma hora conversando com vocês. Eu até poderia fazer isso. Só que pra Juju, que vai editar esse vídeo, eu acho que ela não gostaria disso, né Juju? Então basicamente é isso. Eu quase perdi minha bolsa, mas eu consegui segurar ela. Eu estou dando aula de francês, o que está sendo ótimo pra manter o meu francês ativo. Eu já estou gravando, eu acho que já já eu acabo de gravar todos os vídeos da série Estude Como Um Gênio. Eu estou super feliz com essa série, sério mesmo. Até porque nas minhas pesquisas, pra eu conseguir mostrar todos esses métodos pra vocês, eu estou aprendendo bastante. Isso é muito bom. Isso me estimula, entendeu? Então pra mim está tudo ótimo. Eu estou muito feliz porque esses dias eu estou tendo contato mais com vocês pelo grupo do Telegram, né? E a gente vem conversando bastante lá e eu fico muito feliz. Tem dias que eu estou mais ativa e tem dias que eu estou menos ativa. Isso depende muito da minha agenda. Vocês sabem que eu faço muita coisa. Mas eu estou tentando ao máximo, tipo, realmente falar, conversar com vocês. Não tem a folhinha dos quadradinhos que eu ensinei pra vocês, o método dos quadradinhos e tal, organize-se. Eu vou colocar esse vídeo como sugestão aqui, se você ainda não assistiu, o nome do vídeo é organize-se. E aí tem o método dos quadradinhos que eu amo, falo em quase todo vídeo desse método de organização. E aí eu fiz ele digital pra vocês poderem imprimir, sabe? Se organizar, porque eu sei que tem gente que não tem paciência de ficar fazendo quadradinho por quadradinho. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Então eu fiz ele em PDF, eu botei na bio do meu Instagram. Se vocês forem lá, vocês vão achar. E eu botei toda a organizadinha, eu fiz com o maior amor pra vocês. Então se vocês quiserem, é só ir lá e baixar. Eu vou confessar pra vocês que era pra eu estar estudando mais inglês. Eu não estou estudando tanto porque eu estou muito lotada. Às vezes eu me sinto até sobrecarregada, sabe? Então eu estou tentando ir com calma, sabe? Eu estou estudando o que eu consigo estudar, eu estou trabalhando o que eu consigo trabalhar e etc. E isso é bom até o WhatsApp pra manter a saúde mental. Mas eu vou tentar esse mês começar a estudar mais inglês, sabe? Dedicar nem que seja meia hora do meu tempo pra isso. Porque eu sei que é muito importante e quando eu for pra minha faculdade é uma coisa assim... É necessário, sabe? Então é isso. Eu queria muito saber de vocês. Se vocês estão conseguindo manter a rotina de vocês durante a quarentena. Pelo grupo do Telegram, fiquem sabendo que tem uma galera que não está conseguindo. Pra vocês eu sempre dou aquela dica, gente. Lembra daquele vídeo 15k? Eu vou colocar aqui a sugestão do vídeo. Gente, pra assistir vídeo do meu canal já tem que ter assistido todos os outros, sabe? Porque eu estou sempre falando dos vídeos anteriores. Pra quem assistiu aquele vídeo dos 15k, que eu não sei no dia que eu consegui bater 15 mil inscritos e tal. Eu falei sobre fazer aquele esqueminha, sabe? Pegar umas fotos na internet dos sonhos, recortar, fazer um muralzinho, fazer o caderninho de sucesso, caderninho dos sonhos. E sempre ver as suas metas. Então pra aqueles que não estão conseguindo manter uma rotina, cara, fica muito atento. Tipo, realmente visualiza o que você quer. Visualiza as suas metas. Vê onde você quer chegar. Veja quem você quer ser depois da quarentena. Isso ajuda bastante na hora de manter uma rotina, tá bom? É isso que eu estou fazendo pra conseguir manter minha rotina. Porque realmente não é fácil ficar dentro de casa. Mas a gente tem que tentar, sabe? A gente tem que dar o nosso máximo pra conseguir. Ah, e faz tempo, né, que a gente não tem esse papinho. Eu estava com saudade de gravar um vídeo, assim, mais tranquilo. Mais explicando, falando pra vocês o que é que está going on here. O que é que está rolando. Ah, e tem um pessoal que me pergunta sempre assim. Lé, qual é essa faculdade que você vai fazer? Onde é que vai ser? Qual é que você está fazendo? E etc. E, gente, é até a história. Eu não vou... Eu não falo, tá? Eu não falo aqui no YouTube. Eu não falo pra ninguém. E em canto nenhum. Porque é uma questão de segurança, sabe? É uma questão de privacidade também. Então eu não gosto de falar e eu nunca falo. Eu sempre falo, tipo, Olha, se você quiser também estudar marketing, tem tal faculdade, tem tal faculdade. Eu dou umas três opções de faculdade que tenha curso. Mas a minha faculdade eu não falo. Eu também não pretendo falar por questão de segurança mesmo, sabe? Eu espero que vocês entendam. E nós já passamos de 16 mil inscritos. Isso significa que a comunidade está crescendo. E eu estou preparando uma surpresinha pra vocês. Quando a gente bater os 20 mil inscritos, eu espero que vá, tipo, realmente ajudar vocês com muita coisa. Não vou ficar falando porque é surpresa. Mas faz o seguinte, compartilha esse vídeo, compartilha o canal. Pra gente conseguir crescer a comunidade. E pra gente conseguir bater as metas desse ano. Olha, a gente já está no mês 8, né? Em agosto. Então, falta aí 4 meses e a gente ainda tem 4 mil inscritos pra conquistar. Então, é mil inscritos por mês. É muita coisa. Mas vai dar certo. Eu preciso muito da ajuda de vocês, mas vai dar certo. Eu considero isso uma meta ousada. Eu não vou brincar, não. Eu considero uma meta ousada. Assim, mil inscritos por mês é bastante. Mas eu creio que a gente vai conseguir, né? Porque nós temos aqui uma comunidade muito forte. Uma comunidade muito unida. Então, acho que vai rolar sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais tranquilinho. E eu espero que você tenha sentido como se você estivesse aqui na minha frente conversando. Porque é isso que eu estou fazendo, sabe? Assim, pra conversar com vocês pela câmera. É exatamente isso que eu faço. Eu imagino que vocês estão bem aqui comigo. Eu sei que imaginar 16 mil pessoas sentadas nessa mini salinha aqui não é muito fácil, mas vai dar certo. Foi isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo. Se vocês quiserem conversar, é só mandar mensagem no grupo do Telegram. E lembrando, mandem no grupo, não mandem no pessoal, porque é muita mensagem. Então, pra mim, fica mais prático ver no grupo. Eu não respondo tanto direct, embora eu tente. É porque realmente, assim, direct é muito, muito mesmo. Vou encerrando o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Um beijo pra vocês, um cheiro e até o próximo vídeo. Ah, e aquela história. Curte, comenta, compartilha. Ativa o chocalho de notificação. Gente, eu vi uma pessoa, não consigo lembrar quem era. Essa pessoa falou bem assim. Ativa o chocalho de notificação. E eu fiquei, meu Deus, que perfeito. Porque eu falo, tipo, nossa, chocalho é coisa daqui, sabe? Sei lá se tem chocalho em todo canto. Mas, pra mim, chocalho é uma palavra muito de Pernambuco, sabe? Então, quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, faz mega sentido. Então, é, ativa o chocalho de notificação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um cheiro e até o próximo.